Atenção meus amores, a Adélia, a advogada Adélia, a Adélia que está envolvida naquela situação toda, decidiu se pronunciar a respeito do caso envolvendo a matéria do Fantástico. Vamos ver como ela se defende e o que ela falou. As últimas notícias veiculadas pela imprensa em relação ao meu trabalho, eu resolvi vir aqui, tanto para me apresentar, porque eu sei que de repente chegaram pessoas que nem me conheciam, nunca ouviram falar, não sabem quem é, então eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho em relação a essa situação. O que acontece? Eu sou esposa, mãe e advogada atuante há mais de 22 anos. Nesses 22 anos eu construí com muita seriedade, credibilidade, sempre atuei da forma correta, lícita, dentro do que exige e determina a legislação. Inclusive, se vocês observarem, todas as postagens que eu faço aqui no meu perfil são postagens extremamente técnicas, orientando o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, as consequências. Então, esse é o meu trabalho, fazer justamente esse compliance para figuras públicas. Então, jamais eu posso assegurar isso para vocês. Eu arriscaria esses 22 anos de muito, muito trabalho por algo que não fosse ilícito, por algo que, de repente, fosse ao contrário do que eu oriento os meus clientes. Então, tudo o que eu fiz foi dentro da legalidade, isso vai ficar provado dentro do processo. Inclusive, eu já constituí um advogado, o doutor André Calegari, que ele que está à frente do caso. Inclusive, ele já peticionou nos autos, colocando que eu estou à disposição para comparecer, eu estou à disposição das autoridades para comparecer, apresentar documentos, prestar esclarecimentos, o que for necessário. Apresentação de extrato bancário, das contas pessoais, conta do escritório, porque não existe qualquer tipo de ilicitude em relação a essa situação. Ah, outro ponto que eu quero deixar aqui ressaltado é que grande parte das notícias vincularam a minha imagem, o meu nome, a uma das minhas clientes, que é a Deolane. E um caso não tem a menor relação com o outro caso. Foram poucos órgãos, veículos de imprensa, que acabaram colocando essa informação. Mas a maior parte coloca sempre a foto dela e a minha foto, algo assim. Mas não tem qualquer relação nessa situação. Isso eu quero deixar muito pontuado aqui. E tudo, gente, vai ser esclarecido realmente dentro do processo. Eu confio na Justiça, eu confio no Ministério Público, eu confio na documentação, que todo o processo que foi feito, foi feito da forma dentro da legalidade. No mais, alguns clientes entraram em contato com o escritório, preocupados, querendo saber, de repente, como que eu estava. E eu sigo trabalhando, que é o que eu sei fazer, eu sempre fiz, porque eu falo golpista, não acorda às cinco da manhã. Todas as quintas-feiras, se vocês verem, eu estou lá fazendo pós-graduação na Escola da Magistratura. Então, assim, eu estudo, eu estudei, estudei, continuo estudando muito. Então, assim, eu estou sempre nessa questão, na frequência, de aprimorização profissional. Então, eu venho trabalhando muito todos esses anos. Então, quem me conhece sabe o quanto que eu trabalho, o quanto que eu trato com seriedade tudo o que eu faço dentro do meu trabalho, do meu escritório, porque é a minha vida, né? Quer dizer, são 22 anos de trabalho, é uma vida. Então, por conta de tudo isso, eu vim aqui trazer essa informação para vocês. maiores informações específicas sobre o caso, podem procurar o doutor André Calegari, que ele vai esclarecer para vocês todos os pontos específicos do caso. Mas é isso, gente. Muito obrigada aqui por ouvir. Quem não me conhece, seja muito bem-vindo a esse espaço. E fique à vontade aí para maratonar, ver todo o conteúdo que eu posto, os vídeos que eu posto e o trabalho que eu faço. Obrigada. É, então está aí o pronunciamento da advogada Adélia, né? A maneira como ela se defende, dizendo que, pô, ela não responde nada, né? Vou deixar claro aí para vocês a acusação que o Fantástico faz. É uma acusação séria, né? Não é uma acusação que o Fantástico faz. O Fantástico levanta a acusação dessa investigação que a polícia civil do DF, que é quem de fato está investigando, está apurando aí, né? E eu achei assim, não falou muito, né? Muita coisa aí, ela deveria explicar a questão do envolvimento dessa empresa aí, play, playprox, play, sei lá, play alguma coisa, né? Que está o nome dela. Isso ela não fala, né? Mas, claro, é a maneira como ela se defende. E bora comentar, a gente traz todos os lados, tá, gente? A gente traz o lado da acusação, o lado da investigação, que é da polícia civil do DF, né? Quem começou toda essa história. E a gente também traz o lado da pessoa quando ela se defende, como é o caso da Adélia aqui. É bom deixar claro também que esse ponto, tem um ponto aí que ela ressalta, e que eu acho que é importante da gente também, de fato, destacar, né? Quando ela vira e fala, eu não tenho nada, a Deolane não tem nada a ver com essa história, porque isso não diz respeito a ela. E de fato, gente, não diz respeito, porque a Deolane não está envolvida nessa história dos negócios dos chineses e tal. Isso aí é uma coisa que está no nome da Adélia, né? Então, é bom deixar claro aí. E, obviamente, o nome da Deolane está sendo citado, porque ela é advogada da Deolane, né? Então, as pessoas fazem essa correlação direta por conta disso. Mas é aquilo. Quanto mais se mexe, mais se está descobrindo aí, né? É bem complicado essa situação toda aí. Vocês não estão achando, não? Opiniões! Eu quero saber o que você tem a dizer. É notícia o tempo todo no Bora Comentar e também aqui no canal de Cortes. Se você ainda não está inscrito no canal de Cortes, aproveita para se inscrever. Vale a pena. Tá bom?